No Vale do Aço, a situação também é crítica, viu? Em Jaguaraçu, o município decretou o estado de calamidade pública. Olha lá! O córrego que passa pela cidade transbordou e, claro, né? Consequentemente, inundou casas e estabelecimentos comerciais, né? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram na cidade e vão trazer detalhes pra gente agora. Ô, Gisele, tava falando há pouco aqui do semblante do Tomás, né? Como que o repórter sofre nessa hora lidando com essa realidade tão de perto, né? Muita destruição, muito tormento que as famílias passam, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. É, não é uma tarefa fácil, né? Não é um trabalho fácil de ser feito, mas a gente tá aqui pra noticiar. A gente precisa falar sobre esses assuntos, né? Infelizmente. Jaguaraçu foi decretado estado de calamidade pública em função das fortes chuvas registradas durante o fim de semana. O Ribeirão, que passa pelo centro da cidade, ele transbordou e teve lugar que ele atingiu uma altura de dois metros. E a Defesa Civil informou que é a primeira vez que isso acontece ali no município. Essa destruição total aí. Olha só, de acordo com o órgão, choveu mais de 150 milímetros somente neste fim de semana. O Corpo de Bombeiros fez o resgate de alguns moradores, porque a forte enxurrada derrubou uma casa. E então foi feito ali o resgate. Olha só, o momento em que o Corpo de Bombeiros resgata uma mulher, este momento aí. Depois foi resgatado um homem. Mas infelizmente, um jovem de 24 anos ainda continua desaparecido nessa localidade. É uma zona rural que faz a divisa entre os municípios de Antônio Dias e Jaguaraçu. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros retornou para o local na tentativa de localizar o rapaz. Nico, então tem essa situação que Jaguaraçu também está enfrentando. Uma outra situação também, que foi registrada neste fim de semana, em relação à BR-381. A chuva causou vários estragos pela rodovia. Vários trechos foram interditados. Inclusive, a gente tem imagens do trecho da BR-381, em que ônibus estão atolados na lama, na forte lama que derramou ali sobre a rodovia. Mas hoje pela manhã, já havia sido desobstruído e o trânsito, então, ele flui de forma lenta, mas sem retenção. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele.